Mais uma visita realizada aqui no Mercado Público de Vazenoba, com muita alegria, muita satisfação, estamos vendo aqui a obra caminhando, indo a pleno vapor e brevemente estará sendo entregue a esta população que precisa desse equipamento, um equipamento que traz, acima de tudo, dignidade, tanto para os comerciantes como para todos os habitantes aqui deste bairro. E, de forma geral, para a cidade de Santa Rita, que traz mais qualidade de vida, mais higiene, inclusive, mais mobilidade urbana, tendo em vista que hoje essa feira livre aqui em frente, Vazenoba, e que vai ser removida aqui para dentro do Mercado Público.